Ora, então, boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Silva, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e tenho o prazer e a honra de dar início a uma nova sessão aqui das 6ª Jornadas de Engenharias Hidrográficas e 1ª Jornadas Luz ou Espanholas de Hidrográfica. E esta sessão vai ser moderada por mim e pela doutora Ana Lilebo da Universidade de Aveiro e cabe até a apresentação da 1ª sessão para ser realizada pela minha colega doutora Ana Lilebo, que deverá estar online. Portanto, eu estou presencialmente e a minha colega está virtualmente e disponível para apresentar a 1ª sessão. Cada apresentador, cada orador tem 15 minutos para fazer a apresentação, depois vamos ter 3 minutos para questões. Estas questões devem ser colocadas utilizando a plataforma chat ou questions do GoToMeetings e vamos selecionar algumas destas questões para ser então respondidas por cada um dos apresentadores. Vamos pedir para cada apresentador para se apresentar nome e instituição e, portanto, são estas instruções básicas da nossa sessão, dedicada à Química do Meio Marinho. Ok. Ah, já tenho som. Pronto, muito obrigada. É com muito gosto que eu também estou aqui a ser co-chair desta sessão de Química Marinha nas 6ª Jornadas de Engenharia Hidrográfica e agora as 1ª Jornadas Lusoespanholas de Hidrografia. E é com muito gosto que eu dou a palavra à 1ª oradora desta sessão, a doutora Alexandra Cravo, que irá falar sobre a contribuição do projeto Comprar para a Qualidade da Água e Molusco de Vivalves da Ria Formosa. Tenho os 15 minutos para fazer a sua apresentação e depois teremos um breve momento para poder colocar algumas questões. Pode partilhar a sua apresentação que já está aí dar início. É uma apresentação. Eu vou tentar desligar a minha câmera. Mas eu não vejo a minha apresentação. Já vejo. Ok. Pronto, já estou a ver. Muito boa tarde. O meu nome é Alexandra Cravo. Sou coordenadora deste... Desculpa. Não tem a ver a sua apresentação. Portanto, acho que vai ter que tentar recolocar a apresentação online. Se faz favor. Eu estou a ver a apresentação. Ok. Tudo bem, mas nós também precisamos de ver a apresentação. Consegue desligar a partilha e voltar a... Ela pode ter vários monitores. Ok. Exatamente. Não, não tenho. Não tenho, não tenho. Os monitores ativos têm que selecionar apenas um, o correto, para... Ok, perfeito. Está a funcionar agora. Não, eu não tenho mais nenhum ecrã. Só tenho o meu. Só tenho o meu. Tenho o meu. Então, neste momento, nós estamos a ver a sua apresentação. Pode, então, iniciar, se faz favor. Ok, pronto. Eu também já estou a ver. Peço desculpa deste interlúdio. O meu nome é Alexandra Cravo, sou da Universidade do Algarve, faço parte do SINA e venho apresentar este trabalho, que é intitulado A Contribuição do Projeto Comprar para a Qualidade da Água e do Luscos Pivalves da Ria Formosa. Este foi um projeto financiado pelo Programa Operacional Mar 2020, dele fazer parte de uma equipa de três ou quatro investigadores associados à Universidade do Algarve e alguns bolseiros. O contexto deste projeto, porquê é que isto surgiu? Porque sabemos que a Ria Formosa é um sistema lagunar muito produtivo na costa sul de Portugal, tem uma elevada importância ecológica e socioeconómica, onde estão envolvidas cerca de 10 mil pessoas. É o principal produtor de Luscos Pivalves do país, em que há meios horridatários de Cossatos, correspondem a mais ou menos 90% da produção nacional. Sendo Luscos Pivalves tão importantes neste sistema, eles dependem intrinsecamente da qualidade da água. Uma das pressões antropogénicas que sabe que existe na Ria Formosa é a descarga de águas residuais, cujo impacto pode ser relevante ou não, tem que ser conhecido, porque pode, nomeadamente, causar processos de eutrofização, que causa, em finais do estado de eutrofização, uma elevada acumulação de matéria orgânica no cimento, provoca distúrbios no processo de oxigenação da água, as elevadas concentrações de nutrientes podem provocar, desenvolver fluxcências fitoplatónicas tóxicas ou não, e também, por serem águas residuais, pode causar contaminação microbiológica. Uma vez que estes organismos são filtradores, vão acumular estes compostos, afeta a sua salubridade e, em última instância, pode causar problemas de saúde pública. Quais foram os objetivos, então, deste projeto de comprar? Foi avaliado... O impacto das principais hectares da Ria Formosa, nomeadamente nas zonas de viveiros, porque há muito poucos trabalhos que tenham-se centrado nesta temática do efeito das descargas das águas residuais. Há, pontualmente, alguns trabalhos que se têm dedicado à qualidade da água, outros à contaminação microbiológica, mas um trabalho integrador que integra estas três componentes do fitoplatón, da qualidade da água e da contaminação microbiológica, são muito raros, ocorreram no início dos anos 2000, e o que se tem vindo a verificar nos últimos 15 anos é que houve várias alterações nos sistemas de tratamento das águas residuais, algumas hectares foram desativadas, outras foram remodeladas, os sistemas de tratamento... foram melhorados e não se sabe exatamente qual é o estado atual, qual é o diagnóstico na Ria Formosa. Então, fez-se um trabalho que avaliou as três componentes principais da qualidade da água, em variáveis fisicoquímicas, na composição fitoplatónica, incluindo espécies potencialmente tóxicas e de contaminação focal. Relativamente à metodologia, foram estudadas cinco hectares, os cinco principais hectares da Ria Formosa, duas na zona de Olhão, duas na zona de Faro e outra em Tavira. Se vocês olharem para a mancha do mapa que está marcada vermelho, que é a localização do... A maior concentração está, de facto, na zona de Olhão, mas Faro e Tavira também têm. Relativamente à estação de Faro Noroeste, esta localiza-se junto ao aeroporto de Faro. É uma estação relativamente pequena, mas serve uma população de cerca de 20 mil pessoas, tem um caudal de 4 mil metros cúbicos por dia e descarrega num canal muito pouco profundo, aqui, em que se fez um gradiente de dispersão entre a descarga, o ponto de descarga, e os 850 metros. Porquê os 850 metros? Porque já estão fora deste canal de descarga e já se localizam aí zona de viveiros de Bavivaldes. Estas são algumas das imagens que tirámos durante o período da mostragem, Baixa Mar e Pré-Mar. É um canal muito pouco profundo, como podem ver, mas que em Pré-Mar, dada a elevada renovação de água que existe na Rua Formosa, o volume da água aumenta substancialmente. Relativamente à estação de Faro Olhão, esta, de facto, é a grande etare que está a descarregar neste sistema. Foi desativada a etare o Faro Nascente e Olhão Poente no final do ano de 2018. O caudal que é descarregado nesta nova etare que se chama agora Faro Olhão aumentou substancialmente. Está a descarregar cerca de 14 a 15 mil metros cúbicos por dia e descarrega, a água é dispersada em duas direções, para o canal de Faro, em direção que a estação mais afastada é o 2000 Oeste e fomos até 2000 Oeste, onde junto desse ponto já há viveiros de Vivaldo. Marcados a vermelho, vocês podem ver onde estão localizadas as estações dos viveiros. Relativamente aos sítios da mostragem, estão aqui alguns pontos. Em maré vazia e depois em pré-mar e a imagem é completamente diferente. Relativamente à etare do Olhão Poente, esta etare do Olhão Poente foi desativada no momento em que a outra entrou em funcionamento e, como podem ver, há uma área de viveiros muito grande nesta zona. Foram escolhidas quatro estações da mostragem, em que a última, nos 850, já está fora deste canal. Posso dizer que a qualidade da água melhorou substancialmente. No mês a seguir, a LTC é desativada e a concentração de viveiros aqui é muito grande. E era incrível que nós estávamos a recolher água em baixo mar, com a água dos gotos a sair e, sem 200 metros, havia viveiristas a recolher bivalves. Estas são algumas das imagens. Relativamente à estação do Olhão Nascente, esta é uma etare um bocadinho diferente. É uma etare que tem um influente misto, tem doméstico, influente doméstico, mas também industrial, desta zona industrial, associado mais a oficinas. Mas tem uma particularidade, o volume descarregado é o mais baixo deles todos, são 2.000 metros clúbidos por dia e descarrega num sítio onde a hidrodinâmica é muito mais forte. É um canal principal, canal do Olhão, que liga diretamente, pois, à barra da armona, ou seja, à circulação d'água, à renovação d'água, a taxa de renovação d'água, aqui é muito superior. Estas são algumas das imagens, onde se pode ver nas margens alguns viveiristas, ou seja, amostras d'água. E, por último, na estação de Almargem, em Tavira. Em Tavira, a etare antiga descarregava no Rio Gilão, abaixo do Arraial Ferreira Neto. Foi desativada em 2007 e foi deslocalizada para aqui, para esta zona, perto, onde descarrega junto à ribeira de Almargem. Aqui estão as estações que foram selecionadas, num gradiente de 1.500 metros dentro deste canal e depois uma estação mais externa, que serve de referência, a 1.750 metros. Estas são algumas das imagens. relativamente à estratégia da amostragem, fizemos a amostragem durante dois anos, consecutivamente durante dois anos mensalmente, de setembro de 2018 a setembro de 2020. Simultaneamente, em cada dia, é na situação de baixa mar e pré-mar. Escolhemos, para todos os meses, a pior das situações a nível de renovação d'água foi a maré morta e, porque houve constrangimentos financeiros, tivemos que refazer a amostragem. Tivemos que cortar alguns meses da amostragem e, então, decidimos fazer só seis meses da amostragem em maré viva, no período mais crítico, que apanhasse a primavera e o verão. Então, selecionámos de abril a setembro. Também foi feita a análise e recolha da água em maré viva e maré morta nestes meses. Em situ, foram medidos parâmetros com sonda multiparamétrica, temperatura, salinidade, pH e oxigênio. Foram recolhidas amostras de água superficiais até cerca de centímetros de profundidade. Recolhidas amostras para fazer análise de nutrientes inorgânicos e a recolha de terminação de sólidos em suspensão. Então, amostras para terminação de clorofila A, foram recolhidas amostras também para ver a abundância e a composição específica de fitoplancton e a recolha de amostras para indicadores microbiológicos de contaminação fecal, como foram os coliformes potais, a xerixia coli e os entropocos. Para além disto e para não que tivéssemos gastar recursos e sabemos que o IPMA é a entidade que faz o controle da solidariedade dos bivalves, todos os meses há uma consulta regular à informação que existe para os bivalves. Vamos ver os mapas de permissões e interdições da apanha dos bivalves e toda a informação complementar sobre presença de biotoxinas, fitoplanctonossivo, contaminantes microbiológicos, contaminantes orgânicos e metais. Então, qual é o contributo que este projeto vai trazer para a Ria Formosa e o que é que ele pretende atingir? Pretende contribuir para promover a qualidade da água através de um diagnóstico ambiental multidisciplinar, é o que estamos a fazer atualmente. Pretende desenvolver um novo índice de qualidade para bivalves, em que vamos agregar toda a informação dos dados observacionais, usando parâmetros-chave que vamos selecionar, uns são mais importantes que outros. Vamos usar outros dados complementares, meteorológicos e oceanográficos, vento, precipitação, índices de afloramento, incluindo outra informação que esteja no site do IPMA, para os bivalves, para as toxinas e para as interdições, numa tentativa de antecipar alguns riscos. Pretendemos ainda fazer que este trabalho corresponda a uma ferramenta de apoio à gestão na Ria Formosa, que seja integradora, que possa melhorar a compreensão e a capacidade de previsão da salubridade dos bivalves. Para tal, vamos desenvolver uma plataforma web-sib que está a ser desenvolvida pelo NEC, que vai fazer uma divulgação integrada a todos os resultados, como podem ver aqui neste esquema. Nesta plataforma web-sib que vai ser pública, onde os dados vão ser todos disponibilizados, os dados históricos, os dados das campanhas, os dados de previsão de cenários, dados de incast, vão ser disponibilizados às entidades que assim acharem que podem usar estes resultados, entidades de estouras, a APA, as águas do Algarve como entidade de estoura das águas residuais, o IPMA, que se pode estar interessado também na... Alguns destes resultados, qualquer pessoa da comunidade científica ou até do público, pode aceder a estes dados disponíveis, médias, mínimos, máximos, situações pontuais do que possa ocorrer. Vai estar disponível também nesta plataforma web-sib o índice que vamos desenvolver de qualidade dos bivalves e ainda alguns sensores virtuais, nomeadamente temperatura, salinidade, elevação do nível do mar, correntes. A mais-valia deste trabalho, desta plataforma, é divulgar estes dados e quem esteja interessado em bivalves e na qualidade dos bivalves pode aceder a toda esta informação. Ou seja, esta plataforma vai ter dados observacionais e modulação numérica da alta resolução 3D, o modelo a ser usado vai ser o XM, que tem os modelos acoplados, quer circulação, quer contaminação focal, vai permitir fazer previsão de resposta a cenários futuros que vamos testar, pode antecipar algumas consequências, pode mitigar efeitos de variabilidade ambiental normal, vai passos a hectares, descargas pontuais que possam ser feitas e assim melhorar a compreensão dos processos que influenciam a qualidade da água dos bivalves. Este projeto também está alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente através do objetivo 6, que é a adicionamento de definir a poluição marítima de todos os tipos, incluindo por nutrientes. E para terminar, gostava de concluir que estas observações e previsões do projeto COMPRAR vai permitir que se identifiquem os locais e ou períodos de maior e menor risco para os bivalves e que assim podemos orientar quer os mariscadores, quer os consumidores e os setores ambientais. Os modelos vão servir para contribuir para melhorar a resposta a cenários futuros, permitindo antecipar algumas das consequências. E todas estas atividades envolvidas no projeto, quer de medição, observação e da modelação numérica preditiva, irão contribuir assim para a proteção do ecossistema e para a sustentabilidade dos monos que estivados. Resta-me agradecer a vossa atenção, peço desculpa por estes primeiros minutos que foram um bocadinho atribulados e terei todo o gosto de responder alguma pergunta depois que me queiram fazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estava à espera que me dessem som. Muito obrigada pela sua apresentação. É efetivamente muito pertinente esta questão que é socioeconómica e ambiental relativamente a poder haver uma previsão de forma a poder otimizar aqui o processo de produção de bivalves e eventualmente fazer uma apanha antes de haver estes blumes ou condições adversas que possam prejudicar essa atividade. Eu estava aqui a ver no chat, mas não vejo nenhuma questão, portanto, tomo a liberdade de colocar eu a questão. Entretanto, se surgir alguma questão, eu também darei a palavra aos participantes nesta sessão. Do que eu percebi, portanto, temos aqui uma ação, não só, eu vou-lhe chamar a Jusanta, ou seja, para a atividade de marisqueio, mas também que pode ser aplicada à própria gestão das etares, porque sabemos que a região do Algarve tem uma afluência populacional muito diferente, é muito sazonal e tem um grande, portanto, a capacidade das etares tem que estar preparada para o pico do verão. Portanto, como é que vê também a utilidade deste projeto relativamente a essa gestão das etares e o enquadramento, não só na Diretiva Quadra da Água, como referiu, mas aqui então na Diretiva das Águas Residuais, relativamente à sazonalidade. No verão não só temos uma maior pressão sobre as etares, mas também uma maior pressão sobre a procura de bivalves por parte dos turistas. Eu peço desculpa, mas durante uns segundos eu deixei de ouvir. Ouvi até me ter dito que havia o aumento de afluência turística durante o verão. Pronto, e aí não só temos a pressão sobre as etares, como temos uma maior procura do consumo de bivalves. Portanto, eu pedi-lhe aqui também esta ligação, porque fez à Diretiva Quadra da Água, mas também à Diretiva das Águas Residuais. Efetivamente, o que se pretende fazer nesta WebSig serão os cenários em que vamos testar exatamente vários cenários para simular isso tudo. Aumento de caudal, aumento de procura de consumo e ver qual é a resposta, o que é que se consegue obter através desta modelação. Usando os cenários, uma das mais valias é efetivamente fazer a previsão dos cenários, testar uma série de cenários, outros cenários que vamos testar é, numa situação de um aumento brutal de caudal, tem que haver um bypass, se houver uma descarga de bypass sem ser tratado, o que é que isto afeta a nível de qualidade de água, até onde, que viveiros são afetados. É esse o objetivo, efetivamente. O que está a dizer é tudo verdade, isso acontece, há uma maior procura durante o verão, há uma maior afluência turística, que vai ter um aumento de caudal das etares, e isso vai ser testado nos nossos cenários. Muito obrigada. É realmente um projeto importantíssimo e sucesso nos resultados. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Passo então a palavra para a introdução, a apresentação do segundo participante. Próxima comunicação vai ser apresentada pelo José Almeida e o título é Metais no Estuário do Sado e Implicações na Qualidade Ambiental. Portanto, agradeço que registem as vossas questões no chat. Muted. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre os metais no estuário do Sado e as suas implicações na qualidade ambiental. Esta apresentação faz parte da minha tese de mestrado, que está a ser orientada pela doutora Carla Palma, doutora Ana Brito e o doutor Pedro Félix. Portanto, os metais são elementos que estão presentes naturalmente no meio ambiente e no ser humano também, ou seja, o peso do ferro, o zinco, têm papéis conhecidos no nosso funcionamento orgânico, no meio dos enzimas, nas células, etc. No entanto, em concentrações demasiado elevadas podem ter um efeito tóxico e isso vai ter implicações na qualidade ambiental e também vai ter reflexo na qualidade, na saúde humana. O Sado é um estuário em que é um bom exemplo de um estuário onde há um conflito de vários interesses, seja a presença urbana, nomeadamente em Setúbal, seja às atividades industriais, agrícolas, principalmente na margem norte, mas também tem o seu interesse natural através da reserva natural do estuário do Sado, a presença dos golfinhos roases, os flamingos, o choco, entre outras espécies e também, infelizmente, é um habitat que tem sido muito pouco, tem tido muito poucas publicações ao longo dos anos, eu listo aqui quatro, que são as com que eu tenho trabalhado mais nos últimos tempos. Portanto, os resultados que eu vou aqui falar são referentes ao ano de 2018, tanto na água como nos sedimentos, as campanhas são mensais, mas as análises em águas têm sido bimensais em sete estações, nos meses de ciclos de maré há uma oitava, em condições de pré-mar e marés mortas e os elementos analisados são estes oito que estão ali presentes. Quanto aos sedimentos, são feitas colheitas anuais, em 2018 foram 35 estações, são amostras superficiais, cerca de 5 centímetros de profundidade, os elementos analisados são os oito que são analisados nas águas, mais o alumínio, o crómio e o manganês e além disso também foi analisada a granulometria e o pior em matéria orgânica. Portanto, passando para os resultados, começando pelas águas, falando de um modo geral, há uma relativa constância nas concentrações ao longo do tempo e outra coisa que significa também é que há uma tendência de diminuição das concentrações das estações interiores para as estações exteriores. Isso já era expectável devido ao papel da renovação das massas de água nessas estações mais exteriores. por exemplo, aqui o cobre, é um exemplo de como essa tendência para as estações exteriores, as 5, 6, 7 e 8 principalmente, as concentrações aí variam menos e são menores, já as estações interiores há uma maior variação e também são mais altas. O mercúrio também é outro exemplo, é outro elemento que há grandes preocupações ambientais. No entanto, as concentrações, os valores obtidos nas análises, na generalidade, estavam abaixo do limite de quantificação. E outro exemplo também é o chumbo, que de um modo geral não está em baixas concentrações, mas há ali um pico recorrente, embora não seja um valor muito elevado, mas é recorrente na estação 4 que está perto da zona industrial. No entanto, isto é a generalidade dos elementos, não se aplica a todos e um exemplo é mesmo o cádmio. Comparando com níveis de qualidade ambiental definidos pela Comissão Europeia, a média anual deste elemento no escuário está abaixo desse nível, isso é positivo. No entanto, há aqui certas estações em certas alturas em que esse valor é ultrapassado e até que aproxima-se do nível de concentração máxima admissível também estabelecida nessa diretiva. Primeiramente na estação 6, que é ali, aqui próximo da cidade de Setúbal, e a estação 3, que é a montante da Marapeca. Uma das possíveis fontes na zona urbana, ali na estação 6, pode ser mesmo a etária ali próxima, não por causa da descarga das águas residuais tratadas, mas porque as lemas resultantes desse tratamento das águas contém cádmio, devido aos processos de decantação que são aplicados no tratamento das águas. E depois, outro elemento, e a meu ver o mais preocupante é mesmo o zinco, porque a Agência de Protege do Ambiente, no plano geral para as regiões hidrográficas específicas da zona do Estado e do Mira, tem este nível de qualidade definido de 7,8 microgramas por litro, no entanto, a média anual ultrapassa esse valor e as estações, onde essas concentrações são mais elevadas repetidamente, são mesmo estas estações 1 e 2, aqui, que são as mais próximas do rio, mas também dos arrozais. E esta questão já foi analisada em um trabalho de 2009 pela Sandra Queiro, em que os próprios fertilizantes e herbicidas, à base de zinco, são uma fonte muito provável deste elemento nas águas. Depois, passando para os sedimentos, como eu disse, foram analisadas não só as concentrações, mas também a granulometria e o teor orgânico, e há aqui uma sobreposição que é positiva, que dá muito jeito para explicar melhor os nossos resultados, que é a porcentagem de sedimentos finos e de matéria orgânica são muito coincidentes, e isso é ótimo para explicar os resultados, principalmente ali na montanha da Marateca, onde se situam muitas atividades, sejam as aquaculturas, nas antigas salinas, seja a atividade industrial, seja os arrozais, e também a meio do rio Sado. Mas analisando os elementos em si, os metais, é possível separar em dois grupos. Temos um grupo em que a generalidade das 35 estações apresenta concentrações relativamente baixas, ou que não inspirem grande preocupação, quando comparadas com os valores estabelecidos pela portaria 1450-2007, com exceção de três estações anómalas, e já vou falar disso mais adiante. E depois temos outro grupo em que há uma generalidade, há uma área em que várias estações apresentam maiores concentrações e esses elementos são os mais preocupantes. E um exemplo destes dois grupos são o crómio, como estava a dizer, apresenta aqui uma série de estações com concentrações acima dos 100 mg por kg, que de acordo com esta portaria pode ser, está ao nível do material ligeiramente contaminado, esta portaria tem cinco níveis, desde o menos preocupante ao mais preocupante. E as concentrações também no crómio coincidem, como se vê nestas imagens, também com os sedimentos mais finos, mais orgânicos, e isso é expectável, porque é conhecida a afinidade dos metais por estes sedimentos mais finos e com maior teor orgânico. E depois o outro exemplo é o zinco, em que na generalidade não apresenta concentrações de uma grande preocupação, mas existem estas três estações aqui amareladas no rio, que repetidamente apresentam concentrações mais elevadas, no entanto podem ser consideradas anomalas ou não, isso temos que considerar o que existe, faz parte do sistema em si. E fazendo outra análise, para além de analisar as concentrações em si, pode-se também analisar os fatores de enriquecimento, em que comparando com valores de referência, neste caso valores internacionais, podemos ter uma ideia da influência antropogénica nas amostras que estamos a analisar. E os dois elementos que se destacam por enriquecimento significativo ou muito elevado são o arsénio e o zinco. Portanto, isto, com que mais análises se fizerem, mais conclusões chegamos, o que também é positivo, podemos analisar isto de muitas maneiras e podemos ter outra consciência para além de estar só a olhar para as concentrações em si. Depois, outro critério, que também pode ser utilizado, definido pela OSPAR, são os critérios de avaliação ecotoxicológica, que são valores definidos em 2008, em que a linha verde corresponde ao critério mais baixo, onde abaixo desta concentração não há problemas, e a linha vermelha indica que a partir desta concentração para cima há possibilidade de efeitos tóxicos. No entanto, deve-se ter algum cuidado com estes valores, porque são valores de referência internacionais. Não podemos dizer que isto funciona no SAD, no TEG, no MIRA e em todo o lado. Cada sistema tem que ser analisado em si, com as suas especificidades, mas este critério permite-nos ter uma ideia do possível efeito tóxico que as concentrações têm. E os elementos que, por exemplo, o crónio volta aqui a aparecer, mas não se afasta muito ali daquele limite superior a vermelho. No entanto, dois elementos que claramente se destacam são o orçénio e o cobre, em que ultrapassam os valores definidos com uma margem bastante grande, e estes sim podem ter efeitos tóxicos potenciais no ambiente marinho. Deste trabalho, as águas, do meu ponto de vista, o elemento mais preocupante é mesmo o zinco, devido à média anual que é superior ao nível de qualidade definido, e a fonte mais plausível são mesmo os fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc., a base de zinco que são utilizados nos arrozais ali perto. E como disse há bocado, a presença destes poluentes no estuário já foi estudada, e as suas possíveis fontes também já foram estudadas anteriormente. Por outro lado, nos sedimentos, os elementos mais preocupantes, porque aparecem repetidamente nas várias análises feitas, são mesmo o orçénio, crónio e zinco, que são elementos com origem predominantemente industrial, que pode ser, ali na zona do estuário, pode ser tanto a fábrica do papel e derivados, pode ser a central termoelétrica, podem ser os portos, que ali existem para as várias atividades petrolíferas, principalmente, e essas são as principais fontes e os principais elementos que nos sedimentos requerem uma maior preocupação, requerem uma maior atenção por parte de quem zela pela qualidade ambiental do estuário. Esta é a bibliografia que é citada neste trabalho, e agradeço a vossa atenção e estou disponível para perguntas. Obrigado. Obrigado. O José Almeida pela apresentação e também pelo trabalho e pela apresentação. Parece que não temos aqui nenhuma questão registrada pela audiência. Não sei se acompanhou toda a polémica em torno da contaminação do SAD e, portanto, das obras de ampliação do porto de Setúbal. o que é que acha que, qual é a conclusão geral que pode retirar do seu estudo sobre o impacto que o movimento de sedimentos que vai ser feito, que está ali e ser feito no porto, poderá ter ali naquela área? É capaz de dizer alguma coisa sobre isso? A suspensão é um estuário já com uma ocupação industrial, urbana e urbana, já com algumas décadas, pelo menos desde a década de 60, que foi quando começaram a surgir as indústrias em força, na altura era a Setnave, agora é a Lisnave, por exemplo. O porto também tem sido ampliado ao longo dos anos e a aplicação do porto requer sempre a dragagens e o aprofundamento dos canais. E esses sedimentos, devido a essa presença industrial, o mais provável e certo é que estejam com, em que haja uma deposição muito grande de metais. E essa suspensão dos sedimentos vai suspender esses metais, vão ficar disponíveis na coluna de água, portanto sim, pode ter um efeito negativo a ampliação do porto, porque são mais barcos a entrar, há maior volume de atividade a acontecer, mas também, antes disso, a mesma resuspensão dos sedimentos e dos metais que estão a adirem aos sedimentos. Ok, pronto. Eu gostaria que, na sequência do pedido de autorização para as obras de ampliação do porto, o porto de Estúbal teve que fazer umas amostragens, teve que fazer umas análises e o estudo de impacto ambiental baseou-se nessas análises. Se calhar esta informação também poderia ser útil para rever e ponderar essa avaliação. Se calhar já é um bocado tarde, que acho que as obras já foram até, não é? Já foram. Já foram. Mas, de qualquer maneira, este estudo é muito importante para a gestão ambiental desta área. Obrigado. E agora, então, pedir à minha colega para avançar com a... Muito bem. Com a próxima... Obrigada. 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 Vamos, então, apresentar a próxima oradora, que é a Marta Rico, com o título da apresentação é, pensando que eu tenho que ter várias coisas abertas ao mesmo tempo, e a Marta Rico vai-nos fazer uma apresentação sobre a quantificação de metais em áreas da plataforma continental de Quinta. Doutora Ana, está? Não estou online? Agora já estou. Já estou novamente. Desculpa. Já. Peço desculpa. Peço desculpa. Às vezes a internet... Eu às vezes... Desculpa. Desculpa. Não, o áudio também está. Agora sim, agora sim. Estava... Está... Bom. Vamos adaptando a estas novas circunstâncias. Então, passo a apresentar a nova próxima palestrante, que é a Marta Rico, e que nos vem falar da quantificação de metais em áreas da plataforma continental portuguesa com potencial acuícola. Faça favor. Obrigada. No âmbito do projeto Acimar, e venho apresentar então os resultados preliminares da concentração de metais em áreas da plataforma continental portuguesa com potencial acuícola. O projeto Acimar vem no seguimento de uma preocupação entre o alto consumo e baixa produção de produtos do mar. Vem então este projeto identificar locais com maior aptidão para a prática da aquicultura na zona costeira portuguesa através da recolha de informação técnica e científica, caracterizando condições oceanográficas, geoquímicas, fisicoquímicas e biológicas desta mesma zona. Os metais têm vindo a ser um problema da poluição marinha. Tem vindo a ser bastante estudado e aparecem no sistema aquático através de fontes naturais e antropogénicas. Estão ao longo da poluna da água e depositam-se também nos cedimentos. E existe uma bioacumulação pela cadeia trófica, como podemos ver aqui nesta imagem. Elementos como o cobre, o zinco, o crómio, o níquel, o ferro e o manganês são essenciais para a atividade enzimática e biológica em baixas concentrações. Já elementos como alumínio, arsênio, carne, mercúrio e chumbo não aparentam ter um papel essencial, podendo ser tóxicos mesmo a baixos níveis. Como eu referi, os metais depositam-se também nos cedimentos. Os cedimentos são compostos por uma fração fina e uma fração grosseira. Esta fração fina tem uma maior afinidade para os metais e muitas vezes existe uma correlação entre a fração fina e a quantificação de metais. Se o nível de poluição for mantido constante ao longo do sistema aquático, é possível fazer uma normalização para comparação de resultados a nível global. Esta normalização pode ser efetuada por peneiração ou através de uso de cofatores como o alumínio. O guia da OSPAC diz-nos que podemos fazer esta normalização a 5% de alumínio, que é o que estaria presente num sedimento normal. Aqui vou apresentar resultados de duas campanhas a bordo de navios hidrográficos. Tivemos cedimentos em duas das campanhas, no NRP Auriga e no NRP Almirante Caco Coutinho, e foram analisados os metais e a granulometria. Já para as águas, foi apenas no NRP Almirante Caco Coutinho e foram analisados os metais. A nossa zona de amostragem tem por base o planeamento estratégico, temos Viana do Castelo a Porto como área A, temos Aveira e Figueira da Foz na área B, Peniche a área C, Setúbal a Sinos a área D e a zona de costeira do Algarve, que é a área E. As águas tiveram por base estas 5 áreas de amostragem, foram colhidas com recurso a garrafas de Nisqin, foram filtradas com filtros de policarbonato e conservadas com ácido nítrico até atingirem um pH menor que 2. Já os cimentos foram colhidos na área A, D e E. Volto a referir que a área A é a zona mais a norte, a D de Setúbal a Sinos e a E a zona do Algarve. Recorreu-se a uma draga, homogenizaram-se as amostras, acondicionaram-se em caixas e preservaram-se a menos de 18 graus. Para a análise laboratorial das águas tivemos dois caminhos diferentes. Para o arsénio adicionou-se água régea, fez uma extração com o refluxo em manta de aquecimento e analisou-se por petrómetria de absorção atômica com recurso ao gerador de hidratos. Para os restantes metais acertou-se o pH a 6,5, fizemos uma extração em fase sólida e depois analisou-se também com a espetrómetria de absorção atômica. Os sedimentos foram analisados também no mesmo equipamento, mas antes realizou-se um fracionamento, uma homogenização, congelámos, liofilizámos e moemos. E seguiu-se uma digestão total ou parcial. A total com a adição de água régea e ácido fluorídrico e a parcial com a adição de ácido nítrico. Já para a análise granulométrica, fizemos uma difração a laser para a fração menor de 500 micrómetros e uma peneiração para a fração superior a 500 micrómetros. Representa aqui os resultados das águas para os vários metais. Começamos com a área A, superfície, a área F, fundo. São as primeiras duas colunas, depois o B, superfície, B, fundo e assim sucessivamente. Aqui as medianas não têm uma grande diferença entre a superfície e o fundo. O cobre e o chumbo foram os que apresentaram as maiores medianas na área E. Já o cadme e o níquel apresentaram as suas medianas superiores na área B. De ter aqui a intenção que é que os valores mais altos do cadme são realmente na área E, apesar da mediana estar superior na área B. O zinco tem medianas mais altas na área D e na área E, que são bastante semelhantes e superiores às restantes. Já o arsênio não teve qualquer variação significativa nas várias áreas. Para percebermos o nível de contaminação do sistema aquático, recorreu-se ao CREC-Lei 218 de 2015, que estabelece normas de qualidade da água, que segue a diretiva quadrada água, estabelece valores máximos médios anuais e concentrações máximas admissíveis. A primeira para uma exposição a longo prazo e a segunda a porto. Temos também valores de referência da OSPAR. Para as águas são referidas as Environmental Assessment Criteria, os EAC, e o valor de concentração é o valor de concentração sobre a causa e faixa níveis em espécies marinhas. Exce o código que está acima. Quanto aos valores máximos, também é importante referir o código que lá continua no EAC. Olhando agora para os seguimentos, temos aqui a porcentagem de fração fina e verificamos pelos círculos laranjas, escuros e castanhos, uma porcentagem superior a 61% da fração fina, é maior na área E e menor na área D. Isto está em concordância com a concentração de metais obtida para as diferentes áreas. Neste caso temos um gráfico semelhante ao primeiro que eu apresentei, mas para sedimentos, as medianas estão mais altas, num geral, para a área E, assim como uma maior variabilidade de valores. A título de exemplo, coloco aqui estes dois gráficos em que podemos verificar que a zona mais aeste tem uma maior porcentagem de finos e também uma maior concentração de metais. Neste caso comparamos também com valores de referência da OSPAC, temos o background concentration, a concentração de um componente de um ambiente sem qualquer atividade antropogénica, um ambiente pristino. Temos também os EACs, como já referi nas águas, e os efectos range low, os ERL, que é o percentil 10 mais baixo dos dados de concentração em sedimentos associados a efeitos biológicos. Para a comparação com os valores de BC, foi necessário normalizar estes valores a 5% de alumínio, tal como está na bibliografia. Aqui as médias estão todas abaixo do valor de BC para a área A e D, excepto no arsênio, que está na mesma ordem de grandeza. Já na área E temos os valores todos acima, excepto o níquel. Aqui apresento as médias de resultados normais, portanto já não estão normalizados, estes valores de referência, os EACs e os ERLs, não necessitam de normalização, e estão todos dentro dos valores estipulados pela OSPAC, excepto o arsênio, que está mais alto na área E. Comparando com valores de outros estudos, os valores médios estão dentro das ordens de grandeza da Crista da Terceira, Canhão da Nazaré e Golfo de Cádiz. As grandes diferenças face à Crista da Terceira para o alumínio, o ferro e o manganês devem-se adir às diferentes propriedades dos sedimentos. Concluindo isto, nós aqui apresentámos apenas os dados de uma campanha, os sedimentos com maior porcentagem de finos têm uma maior concentração de metais desfizados, os resultados estão dentro dos valores indicativos da OSPAC, e não são indicativos de poluição. Em curso estão análises de amostras escolhidas em 2019 e 2020 para um melhor entendimento destes valores. Assim termina a minha apresentação, agradeço a todos os que tiveram a sua mão neste trabalho, e estou disponível para qualquer questão que tenha surgido. Obrigada. Muito obrigada. É efetivamente um tema muito pertinente. Vejo aqui que não há nenhuma questão no chat, mas de certa forma já respondeu à questão que eu ia colocar, porque vi que estes são os resultados de uma campanha e também teve o cuidado de dizer que o facto de ter os valores não é indicativo de poluição, mas sim até porque temos cada vez melhor equipamento e técnicas para os níveis de detecção dos elementos. Mas sabendo que a nossa, e pegando outra vez no título, porque o título refere as propriedades com potencial, tanto as áreas com potencial aquícola, e estas áreas também terão sido escolhidas, porque a nossa costa é muito rica, o que caracteriza a nossa costa em termos de riqueza para a produção de pescado é efetivamente os fenómenos da Puelling. E aqui o que eu perguntava era se as campanhas da mostragem, tanto as que já foram realizadas, tiveram em conta ou diferentes fases, momentos da Puelling, onde há a renovação das massas de água, ou seja, as massas de água mais ricas em nutrientes vêm para a superfície, e se há alguma diferença na composição, ou se está previsto estudar a diferença da composição das massas de água em função desses fenómenos oceanográficos. Sim, foram realmente estudados os diferentes fatores que foram referidos, no entanto, este trabalho são apenas referidos, os metais ainda não foi feito, uma avaliação dos diferentes componentes estudados pela extensa equipa do projeto AQIMAR, e portanto será um estudo a ser feito no futuro. Muito obrigada. Não sei a ficar se tem alguma questão, ou se passamos para o palestrante seguinte. Acho que podemos passar para o palestrante seguinte. Penso eu. Muito bem, passo-te então a palavra. Muito obrigada, muito obrigada pela apresentação. Ok. Portanto, o próximo palestrante vai ser o Carlos Gomes, que vai apresentar o trabalho de divulgação do zapatos de temas milíferos, com aplicação do impacto e avaliação digital em certeza resultados que deves a ser bom. É o referencial. O tipo de instituição. O tipo de instituição. Deve-se, conse certains da cooperação. Obrigada. Crwho. Ora, boa tarde, muito obrigado pela apresentação. O meu nome é Carlos Borges, como o Dr. Ricardo já disse, sou técnico superior do Instituto Eurográfico e este trabalho faz parte de um projeto mais vasto de doutoramento que pretende avaliar realmente a avaliação da incerteza na amostragem no Meio Marinho. O trabalho surgiu da identificação de algumas fragilidades nos modelos que existem atualmente, nomeadamente no que diz respeito a que as estratégias de modelagem clássicas não incluem a componente de incerteza analítica, por um lado, e por outro que as estratégias de avaliação de incerteza de amostragem não são aplicáveis ao Meio Marinho, por um conjunto de fatores dos quais eu realço dois. O primeiro é que não consideram a heterogeneidade natural deste tipo de sistemas, por um lado, e por outro lado, completamente põem de parte o erro que está associado ao posicionamento em meios fluidos, em meios líquidos, como é este o caso. Portanto, nós consideramos que as estratégias que existiam, as estratégias clássicas, subestimam a complexidade associada a este tipo de sistema. Neste sentido, partimos para o desenvolvimento de um novo modelo de avaliação da incerteza da amostragem, por aplicação do método de Monte Cardo, que faz a geração de números aleatórios sujeitos a um conjunto determinado de restrições e de condições. Portanto, para isso, tivemos que desenvolver um algoritmo que englobasse as restrições que estão impostas, as condicionantes que estão impostas ao Meio Marinho, de modo a avaliar a incerteza associada à amostragem. Nesta apresentação, vou-me focar apenas numa pequena parte do trabalho já desenvolvido, focando na área de estudo da Plataforma Continental Portuguesa e apenas no nutriente, o fosfato, com aplicação a duas áreas de tamanho distinto. Como eu já referi, a modelação da incerteza implica várias restrições para se poder parametrizar o modelo. Neste caso, identifica aqui o número de amostras colhidas, o posicionamento das colheitas no espaço, a definição da origem do referencial que tem que se transformar de um referencial de coordenadas latitudes e longitudes em um espaço euclidiano, a concentração do analito nas amostras e depois as componentes de incerteza que estão associadas não só à parte analítica, mas também à parte de posicionamento para depois chegar então à componente da incerteza na amostragem. O modelo e o algoritmo que foi desenvolvido é composto por cinco passos sequenciais. O primeiro passo é, como não pode deixar de ser, a colheita das amostras em determinadas condições, previamente escolhidas, e em coordenadas GPS que têm que ser determinadas. O segundo passo, a transformação da informação colhida e analisada numa superfície tridimensional, em que o X e o Y são as coordenadas GPS, já devidamente transformadas, e o terceiro eixo é o da concentração das amostras. O terceiro passo é então a submissão ao algoritmo das componentes de incerteza associadas a estas duas componentes, para se passar então ao quarto passo, que é o da geração dos números aleatórios com todas estas condicionantes previamente definidas. A esta estratégia da amostragem nós designámos por single sampling, que gera, como se pode ver aqui nesta imagem, números aleatórios sujeitos às condições de restrição impostas e gerados de forma independente. E por isso mesmo daí vem o single sampling, o nome do single sampling. O quinto passo foi então a simulação de outro tipo de estratégias de amostragem, designados por random sampling e linear sampling. Qual é a diferença entre estes dois tipos de amostragem? O random sampling pega na amostragem single sampling e seleciona de modo aleatório o número M de subamostras para se chegar ao resultado da incerteza, enquanto que o linear sampling, que a imagem que está aqui presente é um exemplo, faz a mesma seleção com base num determinado número de subamostras, mas em que elas são colhidas ao longo de uma linha a equidistâncias contadas a partir do centro. Faço notar que a origem do referencial não tem que coincidir com o centro do círculo de amostragem, como se pode ver aqui nesta figura. Todo este trabalho de modelação foi desenvolvido e implementado numa folha de cálculo, onde estão todas as condições do algoritmo. Infelizmente, em videoconferência, o link para mostrar a ferramenta não funciona, portanto vou ter que fazer aqui uma breve explicação da inserção de resultados. Há uma primeira folha, que é para a inserção das coordenadas que podem ser inseridas, são coordenadas de latitude ou longitude, podem ser inseridas em vários formatos. É inserida nesta zona, que eu penso que estão a ver, a informação que vem da componente analítica, sendo ainda inseridas depois as restrições do modelo, ou seja, nomeadamente aqui a informação relativa à incerteza analítica e aqui a incerteza relativa à incerteza de posicionamento. Para depois, na parte rosa mais escuro, serem simuladas as várias estratégias de amostragem e a partir daí, temos acesso aos resultados finais. Este trabalho foi já publicado em duas publicações que estão aqui referidas, em que a segunda se refere à segunda versão do algoritmo, que já permite mais algumas restrições em termos da parte da componente analítica, ou seja, permite mais que um tipo de avaliação de inseridez analítica. Passando aos resultados apresentados neste trabalho, como eu já disse, a zona de estudo é a plataforma continental junto à área entre a Figueira da Foz e a Aveiro, tendo sido aplicadas as estratégias a duas áreas distintas. Uma primeira, onde foram colhidas nove amostras a uma distância aproximada de 5 milhas entre si, numa área total de 10 por 10 milhas náuticas, e uma segunda área bastante restrita, que eu designo por área de pequena escala, concreta de 11 amostras num círculo de amostragem de 1 metro. As colhetas foram todas efetuadas à profundidade de 25 metros e entre os dias 24 e 25 de outubro de 2018, durante a realização do primeiro cruzeiro de águas do projeto AQUIMAR. Em termos de resultados, aqui apresentados de forma gráfica, para ser mais fácil a sua visualização, vê-se os resultados das diferentes estratégias da amostragem. A cinza estão representados, os resultados da amostragem single sampling, a azul da random sampling e a vermelho da estratégia linear sampling. Na zona inferior estão representados os resultados da incerteza associada à amostragem. Na parte superior, a incerteza global estimada, a partir da incerteza da amostragem e da incerteza analítica. Para as duas áreas estudadas, de larga escala e de pequena escala, como hoje designei, o que se pode, desde já, avaliar é que, como seria de esperar, as amostragens compostas RS e LS conduzem a uma incerteza menor do que vem da amostragem single sampling. Para o caso da larga escala, e como se pode ver, o comportamento é diferente, enquanto que para a estratégia random sampling há uma diminuição, à medida que o número de stubby-mostras M aumenta, para a estratégia linear sampling há a incerteza associada que mantém-se praticamente constante. Há uma variabilidade muito, muito pequena. Enquanto que para a pequena escala, tanto uma estratégia como a outra conduzem resultados em que a incerteza associada à amostragem diminui de forma sistemática à medida que aumenta o número de stubby-mostras. No entanto, verifica-se também que, à medida que o número de stubby-mostras aumenta, a diminuição verificada na incerteza da amostragem tende a ser cada vez menor e para um determinado número de stubby-mostras a diminuição já não é significativa. Um outro modo de olhar para o mesmo conjunto de resultados e que permite já tirar mais algumas conclusões em conjunção com a que foi apresentada no slide anterior é que existem diferenças significativas entre os dois tipos de simulação, de larga e de pequena escala. A conjunção destes fatores leva-nos a concluir que a amostragem linear sampling não é adequada quando se verificam gradientes de concentração ao longo do círculo de amostragem, que é o caso que acontece na amostragem de larga escala para este conjunto de valores. Olhando para este conjunto de resultados e para a influência da incerteza de amostragem na incerteza global, o que se verifica é que, pode-se ver, é a última coluna de cada uma da subtabela, é que a incerteza de amostragem é a principal componente ou é o principal contributo para a incerteza global. Tanto num caso como no outro. E que é mais importante no caso da amostragem de larga escala do que na amostragem de pequena escala. Olhando para o conjunto de resultados e associando às várias estratégias de amostragem e para o diferente conjunto de sub-amostras, o que verificamos é que a incerteza de amostragem varia para a larga escala entre 6,6% e 17,4%, enquanto que para a pequena escala é de cerca de 2 terços desta mesma do que se tem em relação à larga escala. Isso permite-nos levar já a uma conclusão com base apenas nestes dados de que, para concentrações muito baixas, a incerteza de amostragem, eu aqui tenho, pode ser, mas é na realidade a principal componente da incerteza global associada à medição. E que a metodologia desenvolvida permite definir estratégias de otimização da incerteza da amostragem em termos do número de sub-amostras que devem ser colhidas para se garantir que se tem uma boa avaliação da componente de amostragem e do seu impacto no resultado analítico final, obter estimativas realistas da incerteza da amostragem e também a detecção meteorológica e estatisticamente fundamentada de pequenas diferenças de concentração. Para terminar, o resto é-me agradecer a todos os meus colegas do IAGAC que contribuíram para este trabalho e também à tripulação do NRP Almirante Caco Poutinho, devido a todo o empenho que eles fizeram, não só nas missões oceanográficas, mas também no trabalho analítico aqui e também aos financiamentos prestados pelo projeto AQIMAR e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Termino assim, agradeço-vos a vossa atenção e estou aberto para perguntas. Obrigadíssimo. Entretanto, devemos então agora ver se temos alguma questão na audiência. Aqui a audiência tem alguma questão? Tem alguma questão? Também ninguém tem perguntas? Aqui para o Carlos? Eu ia pedir ao dono Carlos para se afastar, porque a câmara não está ajustada, não está ajustada. Não está ajustada. Não está ajustada. Não está ajustada. 6. A 10 é limita, mas então a 10 é 86. Tenho aqui uma pergunta que tem a ver com o facto desta ferramenta, a dificuldade da utilização da ferramenta pelos chamados leitos em metodologia. A pergunta que eu faço é é difícil aplicar esta ferramenta porque não tens dentro de todos os princípios da ferramenta? Isto é user-friendly? Eu acho que não. Acho que a ferramenta é user-friendly. Está feita para leitos que não conheçam a parte da componente de amostragem. A parte analítica não está feita para leitos. Está feita para quem trabalha na área. Mas esse é o nosso trabalho comum. Portanto, para quem trabalha, para quem não trabalha na parte do meio marinha que temos os problemas de posicionamento, poderá ser mais difícil, mas aí também foi feito um trabalho, foi feito um esforço. Não só para explicar a ferramenta e nesta segunda versão já há uma worksheet dedicada mesmo à explicação de como preencher a ferramenta, mas também de não permitir, não ser necessária grande manipulação na informação que vem, por exemplo, de coordenadas geográficas. Portanto, a ferramenta permite a introdução de coordenadas em múltiplos modos. Portanto, eu penso que a ferramenta é de fácil utilização por leitos nesta área. Ok. É obrigada. Acho que devemos avançar então para a próxima comunicação, verdade? Então, pedir à doutora Ana para... Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos então... Muito obrigada, doutor Ricardo. Vamos então passar à última palestrante desta sessão, que é a Ana Catarina Rocha, e que nos irá falar sobre a abordagem alternativa de comparação de razões de diagnóstico para a identificação de origem de derrames de produtos petulíferos. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, chamo-me Catarina Rocha, sou técnica superior na Divisão de Química e Poluição do Meio Marinho do Instituto Hidrográfico. O trabalho que vos venho apresentar hoje encontra-se no âmbito do meu doutoramento em Química e consiste na apresentação de uma abordagem alternativa de comparação de razões de diagnóstico, razões estas que são utilizadas para comparar composições químicas de amostras colhidas no âmbito de ilícitos de poluição por produtos petulíferos. As análises químicas que são efetuadas a amostras colhidas no âmbito de ilícitos de poluição por produtos petulíferos têm revelado ser um elemento fulcral para a imputação de responsabilidades ao causador da origem do derrame. Para tal é necessário que sejam colhidas no mínimo três amostras no local do acidente. A amostra da contaminação colhida no local contaminado que deverá ser representativa da contaminação presenciada. A amostra colhida na fonte suspeita ou nas fontes suspeitas e uma amostra de referência que deverá ser colhida na proximidade do local contaminado mas na ausência da contaminação e que deverá ser representativa da composição química nativa do local. Estas amostras são posteriormente enviadas por um laboratório com competência reconhecida para efetuar o tipo de análise como é o caso do Instituto Hidrográfico. O Instituto Hidrográfico recorre a uma metodologia interna desenvolvida com base em diretrizes internacionais e estudos de investigação decorridos na casa recorrendo à técnica instrumental de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa que permite caracterizar de uma forma aprofundada a composição química em termos de hidrocarbonetos de cada uma das amostras colhidas. Os teres relativos destes hidrocarbonetos sendo distintos nas diversas ramas dos produtos petrolíferos e nos diversos tipos de derivados que do petróleo bruto advenho conferem aos produtos petrolíferos características singulares como se de uma impressão digital se tratasse e é com base nesta impressão digital que se permite caracterizar e diferenciar entre diferentes produtos petrolíferos. Portanto, obtendo a impressão digital das amostras que são colhidas no âmbito dos ilícitos de poluição por derrames através de métodos de processamento de dados conseguimos estabelecer um nível de semelhança entre as impressões digitais chegando a pelo menos duas conclusões identificar a fonte colhedora quando comparamos a impressão digital da amostra da contaminação com a impressão digital da amostra da fonte despeita e provar a existência de contaminação quando comparamos a impressão digital da amostra de contaminação com a impressão digital da amostra de referência. Um dos processamentos de dados que acaba por ter mais relevância para o estabelecimento do nível de correlação entre as composições químicas das amostras a comparar é a comparação de razões de diagnóstico. Razões estas que são ráceos entre sinais cromatográficos de componentes químicos discriminadores de ramas petrolíferas. Através da metodologia em vigor a comparação de razões de diagnóstico é efetuada com recursos a critérios obtidos usando o teste estatístico T-Student que assume a normalidade da distribuição de probabilidades das razões de diagnóstico. Ora, se a distribuição de probabilidades das razões de diagnóstico apresentar desvios à normalidade como é o caso aqui da imagem que vos apresento à vossa direita as conclusões que são tiradas através da aplicação da metodologia em vigor podem ser erradas. Portanto, o trabalho que eu vos venho apresentar visa desenvolver uma ferramenta capaz de representar as distribuições de probabilidades de razões de diagnóstico que possam ser aplicáveis à comparação de composições químicas de amostras provenientes de ilícitos de poluição e através da aplicação dessa ferramenta dados analíticos provenientes de análise de diferentes produtos petrolíferos nós podemos demonstrar se são observados desvios à normalidade das distribuições de probabilidades dessas razões. A ferramenta que vos falei foi desenvolvida em Excel facilmente aplicável por um computador comum sem grandes especificações técnicas para representar as distribuições de probabilidades das razões de diagnóstico recorreu-se à simulação pelo método Monte Carlo que irá simular sinais cromatográficos dos componentes químicos que participam no cálculo da razão ao qual foi conferido determinada dispersão e determinada correlação entre si provenientes de ensaios entreplicados efetuados a uma das amostras do ilícito ou então ao produto petrolífero analisado. Foram simulados para cada um destes componentes 10 mil resultados portanto iremos ter 10 mil razões de diagnóstico simuladas com base nestas 10 mil razões de diagnóstico simuladas facilmente conseguimos chegar à sua distribuição de probabilidades representando-a graficamente assim como os respectivos percentis para 95 e 98% de confiança percentis estes que irão servir de critérios para testes de significância. A ferramenta permite também modelar a distribuição de estudantes para a mesma razão com o recurso à média ou desvio padrão proveniente doença em triplicar e através da sua representação gráfica permite comparar com a distribuição de probabilidades da razão simulada. Adicionalmente a ferramenta está preparada para representar uma razão diagnóstico obtida por uma outra amostra possível ser então efetuado testes de significância. Por forma a demonstrar a aplicabilidade da ferramenta desenvolvida analisou-se 10 produtos petrolíferos diferentes diferentes em termos de tipo e diferentes em termos de origem designadamente 5 crudos 3 gasolinas e 2 gasólios. As análises foram efetuadas conforme a metodologia em vigor no Instituto Hidrogrático tendo sido analisados destes que trepamos nos cromatogramas iónicos do fragmento 123 foram identificados e quantificados 10 picos cromatográficos em cada um dos produtos analisados. Dos 10 picos cromatográficos foi possível quantificar para cada um dos produtos 11 razões de diagnóstico no formato A sobre A mais B portanto no geral foi possível simular cerca de 110 distribuições de razões. Com a demonstração da aplicabilidade da ferramenta pretende-se responder a estas quatro questões ou seja pretende-se verificar o tipo de simetria da distribuição de probabilidades das razões simuladas e isso é possível com o recurso à visualização gráfica das representações das distribuições de probabilidade assim como através da determinação do coeficiente da simetria de Pearson dado pela expressão que aqui apresento. pretende-se verificar se as distribuições de probabilidades apresentam a simetria caso apresentem fraca moderada ou forte e isso é conseguido através da classificação do módulo do coeficiente da simetria de Pearson pretende-se verificar também se a simetria observada é dependente ou do tipo de produto petróleo franulizado e ou do tipo de razão simulada e se os critérios usados para os testes de significância determinados quer para a distribuição de probabilidades da razão simulada quer para a distribuição de T-Student modelada para a razão apresentam ou não a mesma amplitude passando então a apresentação dos resultados nos dois slides que se seguem irei apresentar duas tabelas com a compilação dos resultados obtidos para as 11 razões de diagnóstico analisadas nos 10 produtos petrolíferos sendo que os resultados serão no formato do tipo de simetria observada para a distribuição de probabilidades a respectiva classificação e uma comparação da amplitude entre os percentiles determinados para 95% e 98% de confiança na distribuição da razão simulada e na distribuição de T-Student modelada para a razão portanto nesta tabela apresento os resultados obtidos para as gasolinas e para os gás óleos analisados portanto de uma forma de uma maneira geral é possível verificar que as distribuições das razões são assimétricas ora positivas ora negativas salvo aqui algumas exceções apresentadas a azul para as quais foi verificada a distribuição de probabilidades praticamente simétrica a simetria observada é no geral fraca salvo um caso pontual assinalado a laranja e a amplitude entre os percentis determinados para a distribuição de probabilidades da razão na distribuição simulada na distribuição da razão simulada é em geral superior à amplitude entre os percentis da distribuição T-Student modelada para a razão as mesmas conclusões podem ser tiradas para os resultados obtidos para os 5 crudos basicamente as distribuições de probabilidades das razões são assimétricas ora positivas ora negativas classificadas como sendo fracas e também aqui a amplitude entre os percentis obtidos para a distribuição da razão simulada é superior à amplitude entre os percentis obtida para a distribuição T-Student modelada para a razão salvo as exceções assinaladas por forma a mostrar-vos as representações gráficas das distribuições apresento aqui um exemplo para a razão entre o S-S-Q-T-R-P-A-N-O-3 e o S-S-Q-T-R-P-A-N-O-5 distribuições obtidas para os 10 produtos petrolíferos analisados a vermelha encontram-se representados os percentis e as distribuições de probabilidade da razão simulada e a azul os percentis e a distribuição T-Student modelada para a razão portanto pela visualização gráfica das distribuições consegue-se ter a noção de que há uma variabilidade no tipo de simetria sendo ela ora simétrica negativa ora simétrica positiva ora praticamente simétrica portanto o tipo de simetria não é dependente do tipo de produto analisado visualizando aqui o caso das distribuições obtidas para diferentes razões analisadas no mesmo produto também aqui é possível verificar variabilidade no tipo de simetria portanto pode-se também dizer que o tipo de simetria das distribuições não são dependentes da razão estudada que forma então a finalizar a exposição do meu trabalho gostaria de referir que o objetivo proposto inicialmente foi concluído com sucesso portanto conseguiu-se desenvolver uma ferramenta capaz de representar graficamente distribuições de probabilidade de razões de diagnóstico possíveis de serem utilizadas na comparação de composições químicas de amostras de ilícitos de poluição a sua aplicação à análise de dados provenientes da análise de produtos petrolíferos conseguiu demonstrar que existe alguns desvios à normalidade nas distribuições de probabilidade ou seja as distribuições de probabilidade principalmente no caso em questão dos esquitropanos apresentam uma simetria ora positiva ora negativa classificada como fraca havendo aqui alguns casos em que isso não é verificado a simetria observada é independente do tipo de produto e da razão de diagnóstico em estudo e a amplitude entre os percentiles determinados para 95% e 98% de confiança na distribuição da razão simulada é no geral superior à amplitude entre os percentiles determinados para a distribuição de estudante modelada para a mesma razão sugerindo que esta última abordagem tende a ser mais rigorosa quando se comparam razões de diagnóstico de duas amostras no entanto o facto de se ter verificado distribuições de probabilidade assimétricas posso dizer que se verifica desvios à normalidade obrigada sugerindo que a abordagem alternativa que vos trouxe aqui se torna se revela ser uma abordagem estatisticamente mais sólida na comparação de razões de diagnóstico de duas amostras face à abordagem que se encontra em vigor e que assume que as distribuições de probabilidade seguem a distribuição normal Obrigada Muito obrigada pela apresentação esta questão da rastreabilidade ou impressão digital é efetivamente fundamental principalmente neste contexto do crescimento azul em que uma das áreas que se prevê um grande crescimento é no tráfico marítimo portanto é de todo pertinente porque já nem estamos a falar já nem quero falar de de derrames de derrames vamos dizer ilegais mas de acidentes e de outras e de outras ações que possam ocorrer imponderáveis mas aqui perguntava porque é mesmo uma curiosidade e há um desconhecimento meu se obter a amostra portanto já do derrame ou da área de referência é relativamente simples conhecendo-se as correntes e havendo essa parte de modelação queria saber se tem algum conhecimento do enquadramento para pedir às embarcações solicitar que seja feita a amostragem na embarcação ou seja diretamente na entidade que poderá ser a causadora seja a embarcação a área portuária não sei a causadora portanto a origem da amostra não estamos a ouvir eu pelo menos não estou a ouvir não sei se está desligada aí na sala o microfone estamos a ouvir agora ok pronto estas amostras este tipo de análise como é efetuado no âmbito ou seja estas análises servem para como elemento de prova nos processos de alícito portanto a colheita das amostras terá de ser sempre feita por autoridades e portanto quem faz a parte da colheita é sempre a autoridade marítima portanto ela facilmente consegue aceder ao navio para efetuar as medidas colheitas muito bem muito obrigada não sei doutor Ricardo se tem mais alguma questão não eu não tenho nenhuma questão eu acho que acho que podemos avançar não é acho que conseguimos comer os 15 minutos de intervalo entre as suas organizações e a comunicação de Poster e agora portanto daríamos por encerrada esta sessão não é penso que a doutora agora vai vai ter que abandonar-nos não é vou passar para outra sim vou ter que abandonar não me queria deixar de agradecer mais uma vez o convite para participar nas jornadas na jornada de engenharia geográfica que é sempre um gosto este ano num modelo diferente mas é mesmo assim e também devemos também temos o dever de nos resguardarmos e de evitar circular quando sempre que for possível portanto mais uma vez quero agradecer o convite e felicitar pela continuidade da iniciativa e mesmo nestas condições e esperemos como as jornadas são de dois em dois anos esperemos que daqui a dois anos estejamos todos presencialmente novamente aí no edifício do hidrográfico que é um edifício lindíssimo que é sempre um gosto de voltar muito obrigada da minha parte e foi um gosto também partilhar esta sessão com o doutor Ricardo sem cor da silva muito obrigada o prazer foi meu e agora vou ter também o prazer de partilhar a aproximação com a doutora Carla Palma que vai que vai agora liderar liderar aqui este processo obrigadíssimo muito obrigada boa continuação obrigada 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 Obrigado.